PARA EU ESTAR SENTADA E TER INVEJA DE ALGUÉM AQUI EM CIMA QUE POSSA CANTAR BEM? NA VERDADE, ISSO É TÃO RIDÍCULO, PORQUE DEUS NÃO LES DEU ESSE DOM PARA O BENEFÍCIO DELES? ELE COLOCOU O DOM NELES PARA QUE VOCÊ PUDESSE SER ABENÇOADO? EU DIGO AS PESSOAS QUE DEUS ME DEU O DOM PARA FALAR, ENTÃO ESSE DOM QUE DEUS ME DEU É PARA VOCÊ, E NÃO É PARA MIM? AGORA EU GOSTO DO QUE ESTOU FAZENDO, EU FAÇO A MINHA PARTE DO TRABALHO, MAS É VOCÊ QUEM VAI APROVEITÁ-LO, SABE? E VOCÊ NÃO PRECISA FICAR TRANCADO DENTRO DE UM QUARTO DIA E NOITE PRATICANDO E PRATICANDO MÚSICA E FAZENDO EXERCÍCISOS VOCAIS TODOS OS DIAS, A TRABALHO NO QUE AS PESSOAS FAZEM. ENTÃO, DEUS NOS DÁ UM POUCO DE ALGO COM QUE PODEMOS LIDAR E ELE ESPERA QUE TENHA DE VOLTA MAIS DO QUE ELE DEU A GENTE, PORQUE ELE É UM DEUS DE MULTIPLICAÇÃO. E PARA O TERCEIRO SERVO QUE DISSE BEM, EU FIQUEI COM MEDO E EU ESCONDI O QUE O SENHOR ME DEU, MAS AGORA AQUI ESTÁ, ESTOU LHE DEVOLVENDO O QUE O SENHOR ME DEU. DEUS CHAMOU DE PERVERSO, PREGUIÇOSO, UM SERVO INÚTIL. ELE DISSE, PEGUE OS DOIS TALENTOS E DÊ AQUELE QUE TEM MAIS. ENTÃO, É MUITO SIMPLES VOCÊ UTILIZA OU PERDE NA ECONOMIA DE DEUS, SE VOCÊ NÃO USAR O QUE DEUS LHE DEU, ENTÃO, ELE DARÁ PARA OUTRA PESSOA FAZER O QUE VOCÊ TEVE A OPORTUNIDADE DE FAZER. EVEN E SOITO, É MUITO I RECOVER? ELE. VESELO RES LVIÉ. VOCÊNJU I RECOVER?